Música Bom, nós estamos aqui no Vila Dionísio, é o lançamento do Wana Rock Festival Um evento sensacional que acontece no Iguatemi, Rio Preto Eu estou aqui com o Ricardo da Rádio Líder E o Zanin, aqui do Vila Dionísio, que fizeram uma parceria, Ricardo Não tem pra ninguém, né? Esse namoro já vem há muito tempo, a gente vem conversando A gente tem o mesmo sonho, que é fazer um festival de rock Um festival que Rio Preto reivindica E isso fez com que a gente, junto com o Vila Dionísio Realizasse esse desejo, que é fazer um festival Que vai atingir tanto o público jovem e tanto o público mais adulto Que a gente está, assim, muito curioso pra saber como é que vai ser essa estrutura, Zanin Olha, Malu, a gente preparou uma estrutura muito bacana Pra área de pista premium, quanto pra área de pista comum Vai acontecer no estacionamento do Iguatemi Na parte ali do fundo do Madeiro, do Santa Terezinha É um espaço que a gente vai colocar cervejas artesanais E a gente está preparando uma estrutura pra que o próprio cliente tire o seu chope Pra que ele possa se servir Nós vamos criar um autosserviço que vai ser muito legal, né? E a área premium é uma área toda de chope, né? É chope Heineken, chope Amestown Chope Vila Dionísio Chope da Velvet Chope da SP330 de Ribeirão Então são produtos muito especiais E que vão ser apresentados de uma forma muito especial Bom, nós temos ali, no mesmo local, Ricardo Nós temos vários tipos de cerveja, vários tipos de chopes Pra quem gosta de cerveja artesanal Pra quem gosta de experimentar Pra quem gosta de degustar E ao mesmo tempo a gente tem música boa Vamos falar então dessa programação? Vamos falar da programação A gente tem o Doma, que é uma banda da cidade Que ela vai resgatar tudo que eu vejo do rock nacional dos últimos tempos Que é o Charlie Brown Jr. Ele vai fazer um som muito legal Ele é considerado hoje um dos melhores covers do Charlie Brown Depois a gente vem com o Rose Rock Que, na minha opinião, é o melhor cover hoje do estado de São Paulo Que vem apresentar os grandes clássicos do rock internacional Aí a gente vem o diferencial O diferencial é pra atingir o pedido do público jovem É o Super Combo Revelação no The Voice Sucesso no Lulapalooza A melhor banda que se apresentou hoje No John Rock em Ribeirão Preto E a gente tá trazendo o Super Combo É inédito em Rio Preto Para esse público E pra fechar, não preciso nem falar nada Biquini Cavadão Uma banda que atinge todos os gostos Todos os gêneros São maravilhosos Um repertório incrível Um dos maiores repertórios do rock nacional de todos os tempos É um evento diferenciado Mas que tem um dedinho de uma marca que todo mundo ama Que é o Vila Dionísio Então você vai ter lá O Pista e Pista Premium Quer dizer, pra todos os bolsos Pra todos os gostos Mas com uma coxinha gourmet É isso A coxinha do Vila Dionísio Não só a coxinha Nós vamos levar nossos trucks lá Tanto pra Pista Premium Como pra Pista Comum E além da coxinha Ultra consagrada Que a gente tem Tem um bolinho de feijoada Tem um bolinho de milho com linguiça Tem as pérolas de queijo Então nós vamos levar Uma série de porções Do Vila Dionísio A gente tem um serviço de buffet também Que vai ser servido Com hambúrguer Cachorro quente Batata frita Pizza Então tem uma série de coisas Que a gente vai oferecer na Pista Premium E vamos ter os nossos parceiros Na Pista Comum Agora tem uma coisa aí Eu preciso frisar Porque eu nunca vi antes Que é o convite pra casal Amei Porque facilita Concorda Zanin? É, então na verdade A gente fez essa promoção Do convite pra casal É... E assim, né Pra todo tipo de casal Seja casal de amor ou de amigo Porque a intenção é que você vá sempre Com alguém, né Que você vá acompanhado, né Que a gente acha que é muito legal Que você vai... Seja parte do princípio Que vale a pena você dividir a experiência Então o que a gente fez? A gente lançou o preço dos ingressos A gente lançou o valor dos ingressos Né E a gente fez questão Que sempre no combo de casal Fosse mais vantajoso Que é pra falar Vamos juntos, né Que é algo que a gente acha Que tem tudo a ver Com tudo aquilo que a gente prega no bar Horário Onde é que compra Bom, você pode hoje comprar os convites Do One Rock No Chico Barrigudo No Chico Barrigudo No Vila... Espaço físico Espaço físico No Vila Dionísio Físico também Também no espaço Pela internet Pela web Que é no guicheweb.com Agora super importante Parcelado no cartão No espaço físico Do Vila Dionísio E do Chico Barrigudo As pessoas podem comprar Qualquer ingresso E até 3 vezes no cartão Sem juros E na guicheweb Você pode comprar Até em 12 vezes E aí tem uma taxinha Que é da guicheweb Né Que é dependendo Do seu parcelamento Então vamos relembrar Então, Ricardo O horário Horário do evento Dia 8 de setembro No estacionamento Do Iguatemi Os portões serão abertos Às 14 horas Né E o início da apresentação Das bandas Começa a partir Das 15 horas Né O show Encerra No cronômetro Pontualmente Britanicamente Às 11 horas Que é o horário De funcionamento Do shopping Iguatemi São quantas horas De música E cerveja artesanal São 9 horas Né De De evento Né A partir da abertura Por mais que a gente fale A banda começa a partir Das 15 horas Mais 2 horas da tarde Todas as cervejas E coxinhas E todos os produtos Disponíveis Para quem estiver no evento Toda vez que o Vila Dionísio Faz E quando se junta Com grandes parceiros Como é o caso da Líder FM A gente entra para fazer bem Devia sorrir mais Abraçar meus pais Viajar o mundo E socializar Nunca reclamar Só agradecer Fácil de falar Difícil